1, 2, 3, 4 Fique em casa, lava a mão Pode ser com álcool em gel, mas é melhor sabão Fique em casa, é a recomendação Aquece seu faixa e lava de novo essa mão Ai que saudades do vovô e da vovó Mas é que em tempos de corona é melhor eu ficar só Me deu vontade de abraçar meu amigo Mas é que em tempos de corona é só por cotovelinho A gente sabe que o assunto é bem sério Mas no fim não tem mistério, você tem que se cuidar Força pro mundo, empatia e esperança Todos juntos nessa dança que a gente vai superar Fique em casa, lava a mão Pode ser com álcool em gel, mas é melhor sabão Fique em casa, é a recomendação Aquece seu faixa e lava de novo essa mão E aqui no The Brazilian Show a gente vai conversar com o Júlio e com o Thiago Da banda paulistana, genuinamente brasileira, que canta felicidade E aí Thiago, Júlio, tudo bom? Beleza! Muito obrigado pelo espaço aí Show demais, obrigado vocês por terem aceitado o convite E olha só, eu sou daquela geração Uma lava a outra Agora vocês vieram e tiraram, né? Agora não é mais uma lava a outra Agora é fica em casa e lava as mãos Cara, que assim Que dinamismo pra fazer a mão Oi? A gente também é dessa geração Não, o lava a mão, lava a outra Marcou muito a gente também Nunca imaginamos que íamos poder fazer Uma atualização, né? Desse hino Que a gente curtia Que demais! Julião, conta pra gente época de quarentena aí Época de vírus Surgiu a ideia? Vocês estão compondo? Como é que surgiu a ideia? Cara, a gente tava em casa lá, né? A gente mora junto Então, estamos sempre juntos, concentrados Pensando nas próximas ações E aí a gente pensando Pô, precisamos fazer alguma coisa legal pra essa época Que é muito bad, né? Tipo assim, tá todo mundo triste Sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã Então, surgiu a ideia Por incrível que pareça, essa música surgiu bem rápido A gente pegou o violão Compusemos ela em 10 minutos E aí tá tudo isso acontecendo Tá sendo uma loucura pra gente Cara, você sabe que a grande estrela da música Não é nem a letra e nem vocês É a Mia, né? Pois é Ela chama muita atenção da galera A gente tem visto vários Instagrams de pet shop De cachorro e tudo Postando o nosso vídeo Então, vamos bem felizes Pô, ela falou com o público na hora certa Foi no momento, assim, da quebra E na pausa ali Ela fez a participaçãozinha dela Vocal, né? Que demais Tiago, fala da banda Vocês começaram quando? A banda começou em 2012 Já temos aí Oito anos de estrada Demais E aí foi se desenvolvendo, né? Como toda a banda Algumas mudanças de integrantes Mas Nesse tempo aí Temos dois álbuns completos Estamos com um disco aí Prestes a lançar De mais 12 músicas Que a gente fez com crowdfunding Foi muito legal Uma resposta dos fãs A gente já tem uma base de fãs bem legal Que abraçaram Esse projeto de disco novo O disco tem um tema, né? Júlio, pode contar mais também Que é início, meio e fim Então ele tem um conceito De falar do início, meio e fim Dos relacionamentos Então são quatro músicas Que falam do início do relacionamento Tem aquele clima de descoberta De novidade, de alegria Tem aquele meio Que é o conflito Aquela reavaliação E quatro músicas Que falam do final do relacionamento E tudo isso vai sair em breve No disco novo Esse é o momento atual Que demais E claro que quando viraliza Um vídeo aí Isso ajuda a banda também, né, Júlio? Bom, cara Ajuda muito A gente tem Muitos seguidores Que não fazem ideia Da nossa existência E a gente faz tudo Com muito carinho e amor Então procuramos amarrar As coisas, sabe? Fazer coisas com conceito Porque o mercado hoje Ele é muito de single, né? Faz uma música E ali já já vem outra Então por isso que a gente Resolveu fazer esse disco A gente também tem outro disco Chamado Mapa Astral Que tem uma música Para cada sigla E tal, como ele falou E assim Vários seguidores novos Estamos felizes Com o nosso atual momento Poxa, que legal Eu estou com o Boris Igual vocês estavam com a Mia E cara, ele está ficando velho Ele dá umas roncadas De outro mundo Ele acabou de fazer isso E gravou Por isso Deixa eu avisar, né? O que está acontecendo Cara, e fala O Boris pegou a Mia sonhando Ali Eu e o Júlio Em um momento Eles deitou no chão Lá E também Com o meu olhos Todo esse cachorro, né? Poxa, que demais Mas é uma moça Que demais, que demais E vocês moram juntos Os outros integrantes São amigos também Já de longa data Cara, a gente era amigo Acabamos brigando hoje Ele foi dormir no estúdio, né? Todo mundo é amigo Há bastante tempo A gente tem banda Desde moleque Aí nos conhecemos Pela música mesmo Que nos uniu E até que chegou Nesse ponto Da gente morar junto Construir estúdio em casa Receber outros artistas Na nossa casa O que torna Uma grande comunidade musical, né? Que demais Agora, eu queria Eu queria tocar Uma música de vocês Eu tô na dúvida Se há quanto tempo Ou sorri Ou sorte Qual das duas? Cara, as plantas É mais recente, né, Tuco? Tá bom Gosto Gosto Legal E pra o pessoal Entrar em contato Com vocês No Instagram No YouTube Cara, todas as nossas redes São Arroba Bando Otelo Otelo com H Lembrando, né? E é isso aí É fácil de achar Você tem um Google aí A gente tá em todo lugar É só querer achar Bora Arroba Bando Otelo H-O-T-E-N-O Bando Otelo Joia Então, fala pro pessoal Aqui do The Brazilian Show Eles vão ouvir o quê? Qual a música? Sorte 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 pra tudo Foi forte Sorte Sorte E Rolando Sorte Bando Otelo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto